Música Inicialmente eu estou muito feliz de estar participando do 40º CONAT na condição de presidente do Instituto dos Advogados Brasileiros. Para quem não sabe, o Instituto tem 175 anos de existência. É a instituição jurídica mais antiga das Américas. Então, o Instituto é a mãe e o pai da Ordem dos Advogados do Brasil. A Ordem, ela nasceu do Instituto dos Advogados Brasileiros. E eu sou a segunda mulher, em 175 anos, a presidir o nosso Instituto. O CONAT já é uma tradição dentro do meio da advocacia. Eu uso uma expressão, aliás, o presidente Roberto Paraíba foi muito feliz quando ele diz o seguinte, não há justiça social sem a advocacia trabalhista. Não é à toa que nós estamos chegando ao 40º CONAT e há 40 anos de existência da ABRAT, da Associação Brasileira de Advogados Trabalhistas. Eu, coincidentemente, sou advogada trabalhista e presidi uma associação trabalhista, que foi a Associação Carioca, que só perde para a ASPE. Nós temos mais de 50 anos também de existência, uma das mais antigas associações trabalhistas do país. Bom, pois bem, o tema que foi escolhido pela organização do 40º CONAT não podia ser mais feliz, feliz ou infeliz ao mesmo tempo, porque nós vivemos hoje uma situação muito dramática, onde a questão da insegurança ou segurança democrática tem sido muito relevante. Nós estamos em 2018 comemorando 30 anos de Constituição, 70 anos de declaração, 70 anos de declaração de direitos humanos, então se tornou extremamente relevante a defesa do Estado democrático e do Estado constitucional, do respeito e observância à Constituição da República, que vem sendo tão atacada, tão questionada, pelo menos nos últimos tempos. Isso está pautado aí, inclusive, no processo eleitoral presidencial, e nós devemos estar muito atentos com todas essas movimentações. O meu tema é sobre salário. Não tem coisa mais triste do que falar de salário nesse país. Mas eu não me preocupo tanto com a questão de quem recebe salário. Hoje as pessoas têm que agradecer porque estão recebendo salário. Hoje nós estamos em uma defesa dos empregos, dos postos de trabalho. Infelizmente, o Estado democrático de direito, ele não chegou para muitos cidadãos e cidadãs brasileiros. Por quê? Porque são vários os excluídos. Muita gente sendo colocada na informalidade. Ou seja, simplesmente as pessoas não têm emprego. Se não tem emprego, não tem salário. Então, você veja a dificuldade da abordagem do meu tema. Mas o que eu quero mostrar é que essa questão salarial, para todos nós brasileiros, é uma questão muito mais antiga e vem de antes da reforma trabalhista. A reforma trabalhista, ela veio como um retrocesso, com várias medidas que são de retrocesso social. É um grave ataque ao Estado social do país. É simplesmente retirar direitos. Simplesmente isto, nós não podemos dizer, não, são os contratos precários. Não veio para retirar direitos dos trabalhadores. Então, isto é uma coisa que nos coloca em alerta. Mas, fato é que a reforma apenas acelerou um processo que é mais antigo no Brasil. E nós estamos aqui, pelo menos, para trocar essas ideias, aprender um pouco com os outros palestrantes, dividir as nossas preocupações, pensar nelas. E, principalmente, eu acho que, e eu pretendo até dizer isso na minha apresentação, que nós precisamos falar para o povo, de forma geral, explicar o que está acontecendo. Numa linguagem simples, numa linguagem acessível, e que as pessoas realmente compreendam o que se passa institucionalmente no país hoje. E nós temos que brigar pela existência do direito. Então, acho que essa é a mensagem que eu vou procurar levar aos participantes. Viva a Abrat, que 40 anos não é para qualquer associação. Viva o CONAT, que é realmente o nosso congresso mais importante, eu acho que importante para toda a advocacia. E, enfim, contem lá com o Instituto dos Advogados Brasileiros. Serão sempre muito bem-vindos. É um instituto tradicional, mas de portas abertas, porque o nosso lema é estar na vanguarda do direito. O tema do CONAT em si, a insegurança democrática, entra exatamente no que eu vou falar, que é a inseguridade social. De qualquer forma, logo de cara, só vale agradecer bastante ao Roberto Paraíba e a todo o pessoal que vem trazer esse grande evento para a minha terrinha, para Santos, que eu amo, adoro e moro nela. Agora, o que nós vamos intervir é exatamente isso. Onde está a segurança jurídica no campo da Seguridade Social? No campo da Previdência? O que podemos efetivamente esperar e como faremos para resistir? Essa é exatamente a definição do que nós vamos conversar hoje. No mundo todo, houve uma grande pressão sobre o direito social. Aquela velha história, nos bons tempos da Guerra Fria, o direito social crescia. Agora, a pressão é muito grande. O que está acontecendo no Brasil é reflexo disso. Acontece que, efetivamente, quando temos um governo ilegítimo, a coisa vai muito pior. Lembre-se, as reformas já aconteceram em 98 e 2003. A partir daí, vieram grandes violências no direito dos trabalhadores e depois veio aquele saco de maldades que o governo atual apresentou e que ainda bem que nem votado foi. Em todo caso, é preciso resistir. Precisamos lutar para a garantia dos direitos sociais, em especial a nossa Previdência, que é quase centenária construída pelos trabalhadores. Brasil se tornou em ponto de referência não positiva, por o contrário, negativa, em quanto ao paquete de reformas laborais que já foi aprobado e que está neste momento em vigencia para o resto da América Latina. Agora, realmente funciona de maneira compartida ou de maneira articulada com toda a região, sobretudo quando fazemos referência a a providencia social, quando fazemos referência aos direitos de asociación, negociación e huelga, quando fazemos referência ao acesso à justiça de trabalho. E, nesses pontos específicos, Brasil, pois, constituiu unha punta de lança para o resto dos governos da América Latina que, por suposto, adoptando a política ou o fundo ideológico do neoliberalismo, vem reducendo os direitos sociais. Então, temos casos, como, por exemplo, o de Colombia, hoje o presidente da República está proponendo uma reforma à administração de justiça, onde pretende unificar as altas cortes, o que significa, então, que, assim como na Argentina e assim como no Brasil, se atenta contra a jurisdicção especializada em materia laboral, que é absolutamente grave, a especificidade do direito do trabalho, o reconhecimento, o necessário reconhecimento de que o direito do trabalho protege ao trabalhador de uma relação que é, desde o princípio, uma relação de carácter desigual, em que a parte débil é o trabalhador, implica também essa jurisdicção especializada, porque não se aplica o direito como se aplica no caso do direito civil, por exemplo. De fato, arrebatar ao direito civil o direito do trabalho foi uma labor de largo alcance e, hoje, isso se está perdendo em toda a América Latina. Al menos, se está atentando contra isso. Sim, por suposto, isso dá maior relevância a este encontro para que, por suposto, todos unifiquemos forças em torno a defesa da justiça do trabalho, do direito do trabalho, e, com isso, o direito social, em seu conjunto. A Constituição Brasileira completou 30 anos agora. Ela é conhecida como Constituição Cidadã, mas eu prefiro muito outro nome que Ulisses deu, que é Constituição Coragem. E por que Coragem? Porque ela quis romper uma lógica autoritária de tortura, de censura, de que enquadrava o judiciário prendendo compulsoriamente juízes, ministros. Foi um período de muito caos e muita dor, muita dificuldade para o Brasil. E a Constituição disse, não, eu quero um outro mundo, um mundo de liberdade, um mundo de igualdade, um mundo de respeito ao outro, respeito às mulheres, respeito ao gênero, respeito às pessoas independente do local de nascimento. Uma Constituição que quis dar um outro Brasil e apostou na advocacia como responsável por esse novo Brasil. deu à advocacia essa tarefa muito grande, tanto com as defensorias públicas para os mais necessitados, no que se refere aos advogados públicos e à advocacia privada. Então, nós somos responsáveis pelo que vai ser de bom ou de ruim pelo Brasil. A nossa ação ou a nossa missão tem relação direta com o destino que o Brasil terá. Eu tenho refletido sobre isso. O que é que nós estamos fazendo? O que é que nós estamos fazendo para o Brasil ser melhor? O que é que nós estamos fazendo para que não voltássemos, voltemos à lógica do fascismo, do nazismo, do respeito às pessoas? O que é que nós fizemos com a reforma trabalhista? Que transformou, e a lógica é ela, as pessoas em coisas a serem apropriadas pelo menor preço pela ganância do mercado. O que é que nós fizemos sobre isso? O que é que nós fazemos sobre essas propostas desgovernantes que acham ainda pouco e ainda querem mais, querem retirar mais direitos? Essa é a reflexão que eu fiz, tenho feito, para chegarmos à conclusão que não é tempo de silêncio, não é tempo de omissões, é tempo de resistência, é tempo de afirmar o valor do trabalho como fator de dignidade, que Gonzaguinha vinculava a felicidade quando dizia que o homem sem trabalho o homem não tem honra, sem sua honra se morre, se mata, não dá para ser feliz. É tempo de afirmações e a advocacia tem em mente uma frase que para mim nos pauta que é de Sobral Pinto que diz que a advocacia não é profissão para covardes, então não é tempo para covardia, é tempo de resistência, é tempo de luta, é tempo de fazer com que o sonho do constituinte de um Brasil mais justo se torne efetivamente como dizia Elie Câmara, que saia do papel esse sonho para ganhar a realidade das ruas. É um prazer estar aqui em Santos nesse quadragésimo CONAT o tema geral da insegurança democrática vai passar a minha fala que versa sobre a sustentabilidade do sistema sindical e portanto eu analiso como as instituições do sistema institucional trabalhista que foi criado para desmercantilizar o trabalho e proteger o trabalho todas as instituições Justiça do Trabalho, Ministério Público do Trabalho, Ministério do Emprego e Trabalho, esses sindicatos representativos das categorias econômicas, esses sindicatos representativos das categorias profissionais que esses sujeitos devem ser protegidos. Então, porque tem uma função importante todos eles e essa função deve ser sustentada. A questão do financiamento do sistema sindical que foi o tema que me pediram que falasse que foi proposto pela organização é um tema hoje bastante delicado porque a reforma trabalhista provocou uma retirada do financiamento dessas entidades sindicais e muitas delas estão passando por uma crise muito forte. Só que essas entidades sindicais, elas, por outro lado, a elas foram atribuídas inúmeras prerrogativas de negociação coletiva e que são fundamentais hoje numa perspectiva de construção e reconstrução do direito do trabalho. Sem um poder sindical, sem uma capacidade técnica com advogados, com economistas, com recursos e capacidade de poder, não se faz uma norma jurídica negociada. Então, a minha fala analisa o cenário jurídico pós-reforma pensando nas perspectivas coletivas de sustentabilidade das entidades sindicais. mulheres, eu quero agradecer como mulher, como trabalhadora, como alguém que defende o mundo do trabalho, eu quero agradecer aos advogados, às advogadas trabalhistas que se reúnem nesse 40º Congresso para pensar o mundo do trabalho, pensar o que nós tivemos de perdas e a necessidade de renovar os compromissos com a luta, a luta pela humanização do mundo do trabalho. E isto não é possível sem a garantia de direitos. Portanto, eu quero dizer que a Brat está de parabéns. Eu vim de Salvador para cá depois de enfrentar uma eleição e ganhar uma eleição na Bahia, está certo? De deputada. Mas, assim, muito cansada da jornada, mas muito feliz de poder estar aqui contribuindo com o debate que eu considero que é um debate muito importante, porque a defesa do mundo do trabalho, de salário justo, de direitos e garantias para as trabalhadoras e para os trabalhadores significa a defesa da democracia. Não há democracia sem trabalho decente, sem remuneração decente, sem direitos, a garantia de direitos é fundamental. Portanto, parabéns à Brat e parabéns a todas e todos que abraçaram esse congresso. Em primeiro lugar, quero saudar a UAB de Santos, agradecer a recepção do encontro Latino-Americano de Advogados Trabalhistas, que é sempre realizado com apoio da Associação Latino-Americana de Advogados Trabalhistas, do qual sou vice-presidenta. sendo que esse evento é de máxima importância para os advogados da América Latina porque discute com o olhar não só local, mas também regional, as tendências de retrocessos jurídicos sociais no âmbito das relações de trabalho. Além disso, também ele se propõe ter como norte de avaliação mecanismos que sejam de exploração equilibrada da mão de obra dentro de um cenário regional. ou seja, nós temos que propiciar na verdade uma discussão global para que não tenhamos na verdade mecanismos de dumping social instalados no âmbito regional. Com relação ao CONAT, é relevante falar que nesse primeiro ano de reforma trabalhista é importante que um evento do porte do Congresso Nacional de advocacia trabalhista discuta as consequências concretas da legislação reformada das relações de trabalho e em particular discuta na verdade as propostas e programas que se desenham para o futuro da sociedade brasileira no momento onde a sociedade vive na verdade sob polarização sob ódio sob verdadeira patologia um estado patológico. Nós que somos advogados e vivenciamos proximidade com conflitos sociais nós temos um dever aliás é nossa missão ética promover um discurso racional fazer baixar as paixões e fazer determinar a razão no período em que se completa um ano de reforma trabalhista nós temos que rememorar que também estamos comemorando 30 anos de constituição de promulgação da constituição brasileira e que boa parte das garantias sociais ali elencadas ou nunca foram implementadas ou estão em flexibilidade dado o novo regime legal de contratação por essa razão e também em razão das inúmeras outras garantias que hoje se flexibilizam e que são consideradas garantias fundamentais dos cidadãos é importante que a advocacia trabalhista se reúna e venha se debruçar sobre os desafios presentes e futuros desse novo cenário de um direito reformado mais precário com menor nível de proteção social dos trabalhadores e cidadãos brasileiros bem a oficina de hoje ela teve dois modos centrais as questões práticas que envolvem o processo judicial eletrônico e questões pontuais que envolvam a elaboração da petição inicial e contestação eu achei a oficina fantástica nós tivemos aqui a sala praticamente lotada da minha parte coube explicar as questões que envolvem essa inserção da tecnologia dentro do processo de trabalho que está afligindo muitos advogados e advogadas pelas dificuldades que eles encontram no dia a dia tanto na questão de se incorporar para essa nova linguagem a linguagem tecnológica que a gente está sendo transformado o processo em um processo que se desmaterializa ele é digital hoje acabou a questão do papel e foi muito importante também as colocações que a doutora que a Alcina trouxe para nós sobre o viés da magistratura em questão da elaboração da petição inicial alguns erros que os advogados normalmente cometem e aqui eles tiveram a oportunidade de se precaver contra eles e as questões que envolvem a contestação então foi uma oficina muito produtiva a gente só lamenta talvez que o tempo tenha sido curto porque teve muitas perguntas e a gente viu o interesse das pessoas nos temas correlatos eu acho que cumpriu plenamente a sua função aqui no sentido de discutir esses temas Atentando as inovações da reforma trabalhista a minha ideia foi trazer para os advogados aqui da Baixada Santista que eu conheço de longa data a visão que está sendo emprestada especialmente pelo nosso regional no aspecto envolvendo a confecção da elaboração da petição inicial em especial quanto a liquidez dos pedidos que eu acho que foi o tema o elemento mais relevante da reforma nesse particular com relação a resposta do réu acredito que o aspecto também mais relevante e inovador é a apresentação da exceção antes da realização da audiência para evitar audiências desnecessárias em especial com deslocamento grandes distâncias o que inegável complica sobremaneira a atividade do advogado também então eu procurei imprimir esses aspectos mais atuais da análise desses dois temas que me foram emprestados para a elaboração da minha palestra e esperando poder ter colaborado pelo menos naquela minha visão ainda que singela e atual daquilo que eu entendi como uma inovação positiva e especial quanto a liquidez das petições iniciais fico muito feliz por estar aqui muito obrigada de forma trabalhista ela botou em dúvida o direito do trabalhador custear a sua entidade sindical a partir de uma assembleia se ele deve fazer isso a partir de uma assembleia ou se isso é exercido individualmente a gente esclareceu esse ponto aqui inclusive informando que o Ministério Público do Trabalho já vem entendendo que a assembleia é a instância importante para esse fim isso tem uma relevância importante porque é a subsistência do sindicato e a própria capacidade do sindicato defender os trabalhadores que estão na sua órbita de representação é caótico porque havia uma experiência de 70 anos a partir de uma contribuição compulsória que tinha natureza tributária o entendimento do Supremo Tribunal Federal é de que a partir de agora não existe mais isso então isso criou uma espécie de caos de organização dúvidas jurídicas inseguranças jurídicas o que nós estamos fazendo agora é tentar estabelecer um padrão que se assente em dois pontos importantes primeiro a assembleia é uma instância que tem que ser respeitada porque senão a categoria desaparece segundo essa assembleia continua resolvendo a questão para toda a categoria sócios e não sócios portanto o sindicato representando a categoria ele preserva não só preserva como tem condições de ampliar direitos fora disso a negociação individual é na prática a extinção dos direitos sociais nós tratamos da negociação coletiva pós reforma trabalhista se houve avanço ou retrocesso e acabamos passando para o público presente o retrocesso que ocorreu pois várias travas foram criadas ou seja aumentaram a função negocial dos sindicatos mas tiraram totalmente o poder negocial das entidades sindicais e nós verificamos que de 2017 para 2018 houve uma caída gigantesca do número de acordos e convenções coletivas de trabalho que regem as relações coletivas dos trabalhadores envolvidos e aí evidentemente uma precarização de direitos perde a contribuição obrigatória e traz um prejuízo aos trabalhadores e ao sindicato porque o sindicato perde a arrecadação e se desaparelha porque o sindicato ele não representa só aquele que contribui ele representa todos não só os associados então aquele que não é associado hoje ele não paga nada zero para o sindicato mas isso envolve prejuízo para o sindicato que não tem condições de negociar em pé de igualdade com o empregador e aí enfraquece o poder negocial dos sindicatos e outra hoje além dele não receber a contribuição sindical obrigatória os tribunais tem jurisprudência dizendo que ele só pode cobrar a contribuição do associado então desincentiva o associativismo porque ele só cobra do associado aquele que não é associado é beneficiado pela norma então e por que ficar associado ao sindicato esse é um problema que nós precisamos resolver daqui para frente nós estamos trabalhando junto ao Ministério Público do Trabalho hoje em nível nacional para que se crie um novo entendimento acerca de que aquele que pertence a uma categoria se a categoria aprovou uma contribuição ele independentemente de ser associado ou não ao sindicato deva contribuir porque ele é beneficiado também pela norma negociada pelo sindicato esse é o trabalho que nós vamos ter que fazer daqui para frente Música 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 Música